Se liga só, entrei aqui no meu Power Wash Simulator pra darmos aí continuidade na nossa série de limpeza, né? Aí eu falei, deixa eu clicar aqui no modo carreira. Quando eu fui ver, tinha essas três novas missões que não tinham aí no vídeo passado, né? Que nós não havíamos liberado essas missões. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui dar uma checada nas missões completadas. Aí eu notei que tinham algumas missões que estavam completas aqui que eu não tinha feito, beleza? Aí eu fui procurar saber o que aconteceu e eu descobri que um rato entrou aqui no meu estúdio e jogou no save da série, beleza? Chamado Juninho, beleza? Esse cara aí, esse rato, beleza? Aí, cara, não tem como fazer essas missões de novo, mano. E nós vamos ter que dar continuidade daqui pra frente mesmo, velho. Então, ó, ele limpou essa pista de skate, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, olha a traquinagem que o cara fez, mano. E tinha trabalho pra fazer, ó. Bichão limpou tudinho, mano. Essa missão aqui do... De limpar aí, né, o... O quartel general do corpo de bombeiros aí. O cara limpou tudo também. Tinha muita coisa pra fazer. Será que dá pra ver o tempo que ele demorou? Eu acho que não dá, mas, mano, deve ter demorado uma cota. E esse carro antigo aqui também, ó. Então é isso, galera, ó. Essas missões aqui. Ah, essa casa também, tiozão. Essa daqui eu acho que eu não fiz em nenhum vídeo, mano. Olha que safado, mano. Nossa senhora, cara. Mas beleza, né? Vamos continuar daqui pra frente mesmo, ó. E tem vários carros aí pra gente poder limpar. Eu acho que eu vou começar por esse carro bonito aqui. Olha a nave, mano. É um carro de corrida, ó. Qual bico que eu uso, velho? Eu acho que eu vou tentar usar esse daqui, ó. Não, o maiorzão não tira tanta sujeira, velho. Vamos ver esse daqui. Os vidros aqui, ó. Já estão limpos, né? O do passageiro ali, ó. Beleza. A gente já pode finalizar esse retrovisor também, ó. Limpezinha aqui por baixo. Ué, vai, fica limpo, rapaz. Boa. Vidrão aqui da frente. Esse daqui já vai pro brejo também, ó. Finaliza esse vidro aí, ó. Ué, será que eu tenho que limpar essa partezinha aqui? Aê, retrovisorzão. Eu sempre gosto de começar pelos vidros, tá ligado? Quando é limpeza de carro, mano. Eu acho que compensa eu colocar esse bico menor, né? Aê, só falta o vidrão de trás agora. Limpa a beirolinha ali. Faz descendo. Beleza. Aê, perfeito, mano. Agora, eu acho que a gente já pode pular pra onde? Pras lanternas, mano. Vamos lá, vamos limpar essa lanterninha aqui, ó. Mano, o negócio tá tão encardido que eu acho que eu vou ter que usar um bico menor ainda. Esse daqui, ó. Nossa, mas tá muito encardido, velho. Eu acho que eu vou ter que usar a nossa espuma aqui, filho. Nosso sabão, ó. Caramba, mano. Tá muito encardido, velho. E se bem que a gente tem muito dinheiro agora, velho. Olha isso, 1.700, cara. A gente finaliza isso daqui rapidão, ó. Dois palitos, mano. É muito apelão esse sabão, né? Rodinha limpa. Pneu também. Rodinha e pneu limpo. Vamos lá, vamos lá, jequezão. 50% do trabalho aí já concluído, ó. Beleza. Lanterninha dianteira aqui. A gente finaliza. Beleza. Capôzão. Já vamos lá já limpar esse capô, ó. Beleza. A saída aqui de ar, ó. Limpa também. A gente já limpa aqui a parte da lataria, a maçaneta. Mano, por incrível que pareça, 75%, mano. Vamos limpar aqui o para-choque traseiro, beleza. O aerofólio. Tá limpo também. Limpa a parte da lataria, ó. Mano, quase 100%, velho. Para-choque dianteiro. Finalizado. O que que falta? Eu acho que falta só a parte da lataria aqui, ó. O que que tá mais sujo aqui no carro é o teto, né? Beleza. 97% já. Portinha. Vai ficar limpinha, ó. Vamos ver o que que falta. Falta as quatro portas aí pra ficar limpas, mano. Uma já foi. Limpa por baixo, beleza. Tem esses frisos aqui, ó. Tá limpo. Portinha limpa. Portinha limpa. Então agora, ó. Limpa só essa churrasqueirinha. E, mano. Eu acredito que agora só falta um carro mesmo, ó. Essas sujeiras aí que estão espalhadas, ó. Vamos aqui. Vamos limpar esse parabarro, né, ó. Falta pouco, velho. Aê, maluco. Trabalho finalizado, ó. Perfeito, mano. Ô, será que a gente tá perto de zerar o jogo? Porque eu parei pra pensar, mano. Não tá aparecendo novos trabalhos. Caraca, porra. A gente vai zerar o jogo mesmo, mano. Então, ó. Vamos começar pelas lanternas, né? Como sempre. Depois a gente vai pros vidros, ó. Aproveitar que é... Não começar pelas lanternas como sempre. Mas a gente aproveita já que a gente já tá aqui, ó. Beleza. Esse vidrão aqui, mano. Eu acho que eu posso colocar esse bico maior, ó. Mano, não tem nada mais satisfatório do que isso, velho. Ó. Beleza. Beleza. Mas pensa num carro que tem vidro, mano. Lanterninha de boa. Beleza. Vidrão traseiro, ó. Tá filé também, mano. Se você limpa o vidro, mano, já parece já que, mano, é 50% do trabalho concluído já, ó. Vamos limpar aqui o retrovisor. Limpa a parte de baixo dele. Pronto, mano. Limpar já essas pequenas coisas, né? Porque senão, no final, você fica procurando a sujeira, tá ligado? O que ficou faltando, ó? Cadê a placa do carro? Ele não tem placa na traseira? É que eu acho que o carro é zero, né? O dono nem teve tempo de emplacar ainda, ó. E já foi fazer um rali com o carro já, né? Pelo jeito. Nossa, esse bico aqui é perfeito, velho. Ó, acaba com a sujeira rapidinho, mano. Portinha concluída. Mais uma. Para a lama aqui. Já, já conclui também, ó. Rodinha concluída. Tira os excessos, ó. Limpamos aqui a churrasqueirinha. Tem a de cima também, tá? Limpa. Sobe. Nossa, mano do céu. Já vamos finalizar o capô? Bora finalizar esse capô, ó. Um pouquinho pra cá. Vai, capôzão. Só finalizar, fi. Mano, esse capô tá limpo, cara. Ah, aqui é a parte de trás dele, ó. Agora sim. Ah, o para-choque dianteiro. Por que que não finalizou ainda, mano? Agora foi? Parte da frente tá de boa também, mano. Passa aqui, ó. Já finaliza essa porta, né? Portinha finalizada. Já vamos finalizar as rodas aqui. Dá pra dar uma boa economizada, mano. Porque pra lavar carro é bem mais fácil, saca? Se pá, dá pra usar um bico até maior, viu, mano? Mas eu acho que eu vou insistir nesse daqui. Porque aí eu já limpo rapidão, saca? Já limpa de uma vez só, ó. Então, falta só essa roda e o teto do carro agora. Rodinha finalizada. Já dá uma passada aqui no parabarro, ó. Tem bastante sujeira. Aqui embaixo também. Mano, só falta o teto. Cadê a nossa escadinha pra gente subir lá? É aqui, ó. Finalizado? Já era, mano. Ô, eu falei pra vocês que tá fácil o negócio, ó. E já tem um novo trabalho já pra fazer, ó. Pelo que mostrou. Deixa eu fazer isso daqui antes, mano. Que bicicleta é essa, cara? Meu amigo. Essa daqui eu vou lavar na espuma, ó. Ela tem algumas partes de metal. Plástico, ó. Ó, 10 dólares pra lavar esse negócio aqui, mano. Aqui tá de boa. É que o zoado é que tem muita partezinha pequena, né, mano? Esse aqui eu acho que é o maior problema, ó. 93. Nossa senhora, como é que pedala um negócio desse, mano? O que é que falta? Partezinha do guidão, ó. Embaixo do banco tá limpo? Hum, essa partezinha de metal, ó. O que é que falta, velho? Tá limpo, mano. Ah, aqui, ó. No guidão, mano. É isso. 40 segundos de trabalho aí, ó. Finalizado. O que é que falta? Só tem um trabalho agora que é pra limpar esse carro de bombeiros aqui, ó. Esse caminhão de bombeiros. Mesmo esquema. Começa pelo vidro, mano. Um já tá limpo. Faz a curva, desce, vira direita, ó. Limpo. Sempre começando aqui pelas pequenas partes, ó. Beleza. Retrovisor limpo também, mano. Deixa eu tentar usar esse bico maior aqui no vidro. É, eu tenho que dar uma passada mais concentrada, né? Mais tira sujeira assim, ó. Ah, eu tenho que me concentrar mais. Eu acho que eu vou usar esse mesmo, mano. Eu pego um pouquinho mais de distância que ele vai abrir um pouquinho, ó. Vamos lá. Parabrisa dianteira aqui. Limpo também, fi. Beleza. Mais esse vidrão. Desce. Direita. Sobe. Boa. Limpíssimo. Retrovisor. Tabala também, mano. Limpa essa partezinha da frente dele, ó. Já era, mano. Tem mais vidro em algum lugar? Ahn... Não. Então agora a gente já pode começar pelas lanternas, né, ó. Faz o contorno aqui. Beleza. Lanterninha aqui, ó. Nossa, mas tá impregnada essa sujeira, hein. Mano, nem esse bico tá tirando, velho. Vai ter que ser com o sabão, mano. Vamos colocar o sabão aqui, ó. Limpou, será? Acho que agora foi, ó. Coloca aqui na seta também. Mano, esse sabão é muito apelão, velho. Mano, é dois palitos, velho, pra limpar. Então é isso. Aqui em cima. Vamos limpar aqui o giroflex também. Eu sempre gosto de já começar pelas pequenas partes, ó. Cê é louco? Precisa até de escada pra escalar o caminhão aqui, ó. Tá limpo já, hein. Aí, giroflex finalizado, mano. Vamos limpar essa grelha aqui da dianteira, né? Essa churrasqueirinha do caminhão, ó. Beleza? Partezinha de alumínio da frente a gente já pode eliminar também, ó. Essa proteção aqui, né? Esse para-choque. Eu acho que ele vai até aqui. Será que ele é junto com essa escada, mano? Tirar essa escada daqui, ó. Ah, ele tá limpo já, hein. Vamos lá, jogo. Dá uma força aí. Finaliza pra nós esse daqui, ó. O louco. Só se ele fizer parte do caminhão mesmo, né? Parte da estrutura dele. Ah, não. Era isso mesmo. Agora tá limpo. Já vamos limpar as rodas, né, mano? Dar aquele trato na roda aqui. Rodinha ainda tá suja. Beleza. Ah, e tem outra também. Eu acho que essa daqui é uma das últimas missões, ó. Então eu acho que, mano, vamos gastar o nosso dinheiro, né, velho? Vamos limpar esse painel aqui, ó. Todos os instrumentos aqui. Tem que limpar aqui por todos os ângulos, ó. Vamos ver se tem aqui desse lado também. Tem também. Já vamos dar aquele trato, mano. Tem que lavar de cima pra baixo e de baixo pra cima. Passa aqui, daquele jeito. Finalizado, mano. Ahn... Parte de trás aqui, ó. Tem essa escadinha. Já vamos limpar ela também. Opa, esqueci essa lanterninha, velho. Beleza. Esse para-choquinho traseiro a gente limpa também, ó. Mangueirinha. Vamos deixar nos trinques. Parte traseira aqui, ó. Tá limpa, velho. Só essas coisinhas aqui que a gente pode limpar ali por cima mesmo, ó. Beleza. As laterais aqui eu acho que eu vou deixar pra limpar por último. O duro é essas escadas aqui, ó. Mano, é muito ruim pra limpar... Pra poder limpar essas frestas aqui. Você tem que ir de lado, tem que ir por cima, tem que ir de trás, ó. Ó. Ó a bosta, mano. Beleza. Vamos lá, tio. Não é fácil não, mano. Mas a gente vai tentar, hein. Ó. Eu já... Mano, eu já passei limpando ali. Parece que eu não limpei e foi nada, tio. Ó. Ó o que eu falei pra vocês. É difícil, mano. Calma. Tem algumas sujeirinhas ainda. Ó lá. Ó. Já passei duas vezes. E ainda tem a titica ainda. Beleza. Consegui, ó. Finalmente finalizei as escadas. Aqui, ó. Eu vi que eu não tirei a sujeira ali de cima, mano. Lanterninha, lanterninha. Essas daqui desse lado eu já limpei, né? Já. Parte de cima. Tá. Vamos limpar aqui o teto do nosso caminhão, ó. Agora a gente consegue ver até o número aqui da nossa viatura. É isso? Em cima, finalizado, cara. Eu acho que faltam só as laterais agora. Que satisfação, hein. Trabalhamos aí pro corpo de bombeiros, mano. Beleza. Limpa essa... Esse apoio aqui, né. De mãos. Esse também. Certo. Beleza. Para a brisa aqui, ó. Tá sujo, fi. Beleza. Tá limpo agora. Portinha. Vamos limpar essa porta. Beleza. Esse apoio tá limpo. Limpa esse apoio de trás também. Ó. Ficou bala ou não ficou, mano? Eu vi que tem uma sujeirinha aqui, ó. Já tira tudo. 89% aí do trabalho já concluído, mano. Falta só essa lateral, acredito eu. 93, 94. Falta pouco, hein. Certo. Deixa eu ver aqui, ó. Esse... Ah, essa parte, mano. E, GQ. Colocar a escadinha aqui pra ficar mais fácil. Mano, o sabão, velho. É igual eu falei pra... Tá pronto? Esse corrimão, esse de baixo. Do outro lado aqui eu acho que eu não limpei, ó. Ou foi? Esse foi. Aqui, ó. O de trás. Vamos ver o que que falta. Faltam duas coisas, ó. Eu acho que falta um apoio de mão, né. Um daqueles corrimãos ali, ó. E uma... Mangueira, velho. Será que essa de trás eu não limpei? Aí. Agora apoio de mão, velho. Eu acho que é um desses que falta, ó. Aquele ali. Opa! Finalizamos o trabalho, mano. Aí, ó. Olha aí o nosso progresso. E eu acho que era isso, velho. Se pá, eu zerei o Diogo, mano. Quer dizer, quase zerei tudo, né. O Juninho zerou metade dele. É isso, rapaziada. Acho que é a primeira vez que eu faço uma série até o fim, beleza? Quem sabe aí a gente volta a jogar nas próximas atualizações. Não esquece de deixar o like, hein. E aí